Bom dia! Minha turminha linda do quarto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Hum, tenho certeza que sim. Olha só, hoje na nossa aula de matemática, iremos realizar a correção no livro de vocês, na página 68. Então, rapidinho aí, pego o livro de vocês, abre na página 68 e presta bastante atenção, ok, crianças? Bora lá? Então, vamos lá, meus amores, inicie a nossa correção na página 68. Temos aqui, sete, complete o quadro. No quadro nós temos aqui, diminuendo, subtraindo e o resto, certo? Primeiro nós temos aqui, 654 menos, olha o subtraindo, qual é? 189. 654 menos 189 vai dar quanto? Qual foi o seu valor do resto? 465. Muito bem! Vamos continuar. Olha só, eu tenho aqui, 100, eu tenho o valor do subtraindo e tenho o valor do resto. Como é que eu vou descobrir o valor do diminuendo? Realizando uma adição dos dois, não é isso? Eu vou pegar o 123 do subtraindo, mais 334 do resto. Bora lá! Vai dar quanto? 457. Será que é isso mesmo, tia Lívia? É sim, meus amores, olha só. Eu vou pegar 123 mais 334, olha só. 3 mais 4 vai dar quanto? 7. 2 mais 3 vai dar 5. 1 mais 3 vai dar 4. Tá vendo como é fácil? 457. Não foi assim que vocês realizaram? Muito bem! Vamos agora continuando, olha só. O valor do diminuendo é 147. O resto, qual é? 82. Não é isso? Qual vai ser o valor do subtraindo? Hein, meus amores? Como é que vocês vão descobrir? Realizando o quê? Uma subtração. Eu vou pegar o valor do diminuendo, que é qual? 100, olha só. Deixa eu botar aqui. 147, não é isso? Menos 82. 7 menos 2 vai dar quanto? 5. Olha só. Eu posso falar 4 menos 8? Não, não é isso? Porque o 4 é menor. Então, vou falar o quê? 8 para 14, não é isso? Faltar quantos? Bora lá, pensando. Faltar 6, não é isso? Vem um para cá. 1 para 1, nada. Então, qual foi o valor que deu? 65. Não foi fácil? Continuar aqui, olha só. Aqui eu tenho 564 menos, olha o valor do subtraindo, 241. Quero descobrir qual o resto. 564 menos 241 vai dar quanto? 323. Não é isso? Confere aí com o de vocês. Muito bem. Continuando. 324, eu sei que o minuendo é 324. E sei que o resto é 255. Qual vai ser o valor do subtraindo? O que é que vocês vão fazer? 1. Pega o minuendo, não é isso? E subtraia o valor do resto. O que vai dar o quê? O valor do subtraindo, não é isso? Muito bem. Deu quanto aí? 69. Muito bem, meus amores. Continuando. Temos aqui, o subtraindo é 35. O valor do resto é o quê? 89. O que é que eu vou fazer aqui para descobrir o valor do minuendo? Eu vou pegar o 35 mais, quanto? 89. Que vai dar quanto? 124. Será, tia Lívia? É, meus amores. Ó, 35 mais 89. Bora lá. 5 mais 9 vai dar o quê? Tá? 12. 1 mais 3 vai dar 4, não é isso? 4 mais 8 vai dar quanto? Hein? Muito bem. Vai dar 12, não é isso? Então, qual foi o valor do resultado que deu? 124. E 124, descobrimos que é o valor de quem? O minuendo, não é isso? 124. Muito bem, meus amores. Vamos para o oitavo. Presta atenção, meus amores. Olha só. Na letra A, temos aqui. Resolva. Na letra A, temos aqui. Clara tinha dinheiro na carteira. Depois achou no chão 62 reais. Ficando com uma quantia total de 178 reais na carteira. Quanto ela tinha inicialmente? Vamos descobrir? Bora lá? Como é que nós vamos fazer isso? A arte é muito fácil. Presta atenção. Eu vou colocar aqui, olha só. Esse quadradinho aqui vai ser o valor desconhecido, não é isso? Mas, olha só. Ela achou quanto? 62. Não foi isso? Ela achou 62. Ok? Que ficou no total 178. que é igual a 178. Ok, crianças? Bora lá. Valor desconhecido, não é isso? É igual a 178. Eu vou aplicar o que aqui? Operação inversa, não é isso? Temos aqui. Temos aqui uma adição. Nós vamos resolver como? Com a subtração. 178 menos 62. 178 menos 62 vai dar 116. Então, olha só. Descobrimos que o valor desconhecido é igual a 116. Não foi fácil? Então, quanto ela tinha inicialmente? 116 reais. Foi fácil? Muito bem, meus amores. Vamos agora para a letra B. Presta atenção. Deixa eu passar um traço aqui. Marta... Olha só na letra B. Marta tinha uma quantia em dinheiro. Ganhou 68 reais. E ficou com 248 reais. Quanto Marta tinha? Vamos descobrir, não é isso? Valor desconhecido, não é isso? Mas... Olha só. Quanto foi que ela ganhou? 68, não foi isso? Ela ganhou 68 reais, não foi isso? E ela tinha... Ela ficou no total de quanto? De 248. Ela ficou com 248 reais. Vamos descobrir quanto Marta tinha. Olha só. Bora descobrir o valor desconhecido. Do desconhecido. Valor desconhecido. Olha só. É igual a 248 menos... Se é da adição, eu vou resolver com o quê? Com a subtração. Menos 68. 248 menos 68 vai dar quanto? Bora lá. 180. Então, olha só. Descobrimos o valor desconhecido é igual a 180, que não é mais desconhecido, que acabamos de descobrir. Não é isso, meus amores? Então, quanto Marta tinha? Marta tinha 180 reais. Mas, facinho, 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 não foi? Vamos para a letra C? Olha só, na letra C. Vou passar um tracinho aqui. Na letra C, temos aí. Presta atenção. Júlia tinha... Júlia tinha 643 reais. Comprou uma mesa de jantar e ficou com 74 reais. Quanto custou a mesa? Hum, bora descobrir quanto foi que custou essa mesa? Bora lá. Presta atenção. Ela tinha quanto, criança? 643. Não foi isso? Ela gastou. Então, é a subtração. Ela gastou? Não sabemos. Valor desconhecido. Que é igual. Eu sei que ela ficou com 74. Ok? Bora lá. Presta atenção. Aqui eu vou aplicar a operação inversa? Não, tia. Por quê? O valor desconhecido está onde? No subtraindo, não é isso? Nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar, olha só. O valor desconhecido é igual. Eu vou pegar o valor diminuendo, 143. E vou subtrair o valor que deu, não é isso? O valor que deu a conta. O resto e a diferença. Que é o valor total que foi 74. Então, bora lá. 643 menos 74 vai dar quanto? 569. Hum, descobrimos. Qual foi o valor? Ela gastou quanto? 569. Quanto foi a mesa dela? 569. Não foi fácil? Muito fácil. Um 9 é muito fácil, né? Meus amores, tem aqui. Descubra os algarismos que faltam. Na primeira continha, nós temos uma adição. Olha só. Eu sei que o valor aqui da unidade deu 3. E aqui eu tenho 7. Qual é o número? Qual o algarismo que eu vou colocar aqui para poder dar 3? Vai ser o 6. Porque 6 mais 7 vai dar 13. Vai vir 1 para cá, ó. Deixa eu botar o lápis. Vai vir 1 para cá. Para a dezena. 1 mais 9 dá 10. Não é isso? 10 mais 3 vai dar 13. Então, eu vou colocar o 3 aqui. E 1 vai vir para cá. 1 mais 8 dá 9. Mas aqui, olha, não é 9. Qual é o algarismo que eu tenho que colocar para poder dar 10? 1. Não é isso? 9 mais 1 vai dar 10. Então, deu quanto aqui? 1033. Foi fácil? Vamos para a letra B? Olha só na letra B. Na letra B também é um adição. A unidade dá 3. Olha só. A mesma coisa do A. Então, qual é o algarismo que eu vou usar aqui? 7. Não é? Por quê? 6 mais 7 dá 13. 1 vai vir para cá. Não é isso? 1 mais 8, eu sei que dá 9. Então, qual é o algarismo que eu vou colocar aqui? 0. Não é isso? Porque já deu o valor do resultado aqui. 9. Bora lá. 5 mais quanto para poder dar 8? Vai ser quanto? 3. 5 mais 3 é igual a 8. Ok, crianças? Vamos para a letra C. Na letra C também temos uma adição. Bora lá. 9 mais 8 dá quanto? 7. Não é isso? 6 mais 1 vai dar 7. Não é isso? Eu preciso que dê, ó. Tem o 4 aqui. Então, vai ser o quê? Vou colocar o 7. Porque 7 mais 7 vai dar 14. Coloco o 4 e vem 1 para cá. 1 mais 1, 2, ó. Vai ter que colocar 1 aqui. 1 mais 1, 2. Mais 2 para poder dar 4. Não é isso? Muito bem, meus amores. Na letrinha D, nós temos aqui uma subtração, certo? Eu sei que aqui tem que dar 6. Então, qual é o algarismo que eu vou usar aqui? 4. Porque 8 para 14 vai dar quanto? 6. Não é isso? Vai dar 6. Vem 1 para cá. Não é isso? 10, ó. Para 10. Porque eu não posso falar 10 para 0. Não é isso? Porque é menor. Então, vai ser 10 para 10. Falta nada. Não é isso? 0. Olha só. Vem 1 para cá. Presta atenção. 4 para 6. Falta quanto? 2. Foi fácil? Muito fácil. Vamos para a letra E. Olha só na letra E. Também temos uma subtração. Olha só. Aqui eu vou ter que completar com o algarismo 8. Não é isso? Olha só. 6. 8 menos 6 vai dar? Falta quantos? 2. Não é isso? Eu posso falar 7 menos 9? Não. Porque 7 é um número menor. Então, vou falar o quê? 9 para 17. 7. 9 para 17. Falta 8. Venham para cá. Não é isso? Qual o número que eu vou botar aqui? 2. Para poder dar zero. Porque 2 para 2, nada. 2 menos 2, nada. Não é isso? Então, bora lá. Para a letra F, também é uma subtração. Aqui vocês vão colocar o número 6. Por quê? Olha só. 6. Eu posso falar 2 menos 6? Não. Porque 2 é menor. Não é isso? Então, vou falar o quê? 6 para 12. 6 para 12 vai dar 6. Certo? Aqui eu vou falar o quê? Olha só. Vou colocar o 8 e vou falar 10. Porque veio 1 para cá, não é isso? Tem 9. 1 e 1 que veio, formou 10. 10 para 18. Olha só. 10 para 18 vai dar quanto? 8. Venham para cá. 4 para 7, falta quanto? Hein? 7 menos 4, falta quanto? 3. Não é isso? 7 menos 4 é igual a 3. Estão entendendo? Continuando aqui na letra G. Eu vou preencher aqui com o algarismo 6. Porque eu vou falar o quê? Olha só. 8 mais 6. Ah, isso aqui é uma adição. É mais fácil, não é? 8 mais 6 dá quanto? 14. Não é isso? Vem 1 para cá. Vou preencher com o 7. Algarismo 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 3 vai dar quanto? 11. Coloco 1 e o outro 1 vem para cá. Não é isso? 1 mais 2, 3. 3 mais 4 vai dar 7. Muito fácil, não é, meu irmãozinho? Vamos para a letra H. Olha só na letra H. Temos aqui uma subtração também. Olha só. Eu vou ter que preencher com o algarismo 7 aqui. Por quê? 7, que aqui dá 1, né? Então, vai ser o quê? 7 menos 6 é igual a 1. 7 menos 6 é igual a 1. 9, aqui tem que dar 1. 9 menos 8 também tem que dar 1. 9 menos 8 é igual a 1. 6 menos 3 é igual a 3. Certo, meus amores? Compreenderam? E aí, meus amores? Realizaram toda a correção? Tenho certeza que sim. Tiraram todas as dúvidas? Tenho certeza que sim também. Mas se ainda tiver qualquer dúvida, entre em contato com a tia no PV. Certo? Vocês vão continuar aí, realizando as atividades no livro de matemática de vocês, nas páginas 69 e 70. Certo? Então, bora lá rapidinho. Realizando as atividades no livro de matemática, nas páginas 69 e 70. Certo, meus amores? Ó, mil beijinhos, viu? Fica com Deus. Tchau, crianças! Tchau, crianças!